Bem-vindos, eu sou o Gerson Marcelo e essa é a série Técnicas Avançadas E aí pessoal, esse é o segundo vídeo dessa série de técnicas avançadas Pra quem não viu o primeiro, eu falei sobre gritar com a guitarra até duas oitavas acima Sem precisar de pedal, só na técnica mesmo Quem não viu, dá lá uma olhada no meu Facebook, se inscreve lá Ou então aqui mesmo, aqui no canal do Youtube, tem aí disponível pra você Hoje a gente vai falar de uma técnica também avançadíssima Galera que olhou lá o meu vídeo, né, que eu fiz como se fosse um teclado na guitarra E eu vou explicar pra você passo a passo como é feito, beleza? Já se inscreve aí no canal, dá só uma olhada Bem pessoal, o primeiro passo aqui então É você identificar primeiramente a nota que você quer usar, né Vamos escolher aqui um dó sustenido menor Você vai usar ela, a tônica E a quinta Próximo passo você escolhe Já temos então o primeiro acorde Lembrando que é importante, né, você conhecer a escala, seu braço Pra você partir pro próximo acorde Seguindo o mesmo padrão aqui Pra lá Beleza? No caso aqui da música incompreensível Que eu fiz lá no vídeo Que é do meu álbum Living's World Aqui eu usei a escala de sol Tônica Quinta E aqui eu cumprimentei Aqui eu passei pra próxima oitava E dei aqui um baixo no Mi E assim vai indo Seleciona a sua nota Vamos lá Vamos lá E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.